Preso durante a Operação Sodoma, que investiga a farra na concessão de incentivos fiscais no Estado, o ex-secretário de Estado, Pedro Nadar, foi ouvido na CPI da Copa nesta terça-feira. O depoimento pouco acrescentou na apuração dos parlamentares na Assembleia Legislativa. Mais detalhes na reportagem de Oliveira Jônia. Ex-presidente do Comitê Procopa e secretário de Turismo do Estado, no período em que a capital era mera pré-candidata a sediar o Mundial, Pedro Nadar foi ouvido pela comissão parlamentar de inquérito da Assembleia Legislativa. Mas pouco acrescentou a apuração. Preso durante a Operação Sodoma, que apura a concessão ilegal de incentivos fiscais, Nadar chegou ao plenário sob forte escolta policial. Em seu depoimento, fez uma explanação da campanha pela mobilização da capital para sediar a Copa do Mundo. Deu detalhes sobre o seu papel no comitê, mas se esquivou da maioria dos questionamentos. Como permaneceu à frente do comitê somente até a escolha do Brasil como país-sede, Nadar passou então a repetir a mesma resposta. Questionado pelo deputado Mauro Sabe sobre o boato de que as empreiteiras que tocariam as obras da Copa já estariam pré-determinadas no jogo de cartas marcadas, o ex-secretário se esquivou. Eu não tenho juízo de valores para poder te dar elementos, até porque são vários fatores aí que eu não tenho elementos suficientes para poder fazer qualquer julgamento a respeito de fatores que não aconteceram, aconteceram ou deixaram de acontecer. Não acrescentou em nada a declaração do Pedro Nadar. Nós acreditávamos que ele poderia contribuir melhor para a comissão e as declarações que ele prestou aqui são basicamente coisas que todo mundo sabe, está olho nu, então, quer dizer, nós precisamos de mais riquezas, de detalhes nas informações. Luiz Antônio Pagô, ex-super-secretário do governo Blário Maggi, e Uri Bastos Jorge, que sucedeu na DAF, na Seditur, tiveram que entrar na fila para os próximos depoimentos. A única novidade na CPI da Copa é a possibilidade da convocação do ex-presidente de honra da FIFA, João Avelange, para prestar depoimento. Qual que é o objetivo hoje? Nós começamos com pessoas que começaram todo o início da Copa do Mundo, para a gente saber se tem ligações de empresas que realizaram obras aqui com o Cuiabá, né? Porque hoje a gente fica preocupado de como é feito os acordos para saber quem vai ser escolhido ou de que forma cada uma venceu uma licitação. Então, nós estamos programando para buscar todas essas informações, para ver se não houve manipulação, se não houve intenção de fazer com que algumas empresas já estariam praticamente acertadas para vir trabalhar em Mato Grosso. Houve vários atrasos, empresas não concluíram o que deveria ser feito, e esse é o nosso papel. E aí E aí